Fala, fala, galerinha! Eu sou o Norberto, esse é mais um Elefante Literário, e hoje eu trouxe pra vocês as minhas leituras do mês de junho. Primeiro livro que eu li em junho foi esse aqui, ó, Juntando os Pedaços, de Jennifer Neven. Eu já falei sobre ele num vídeo um pouco maior, né? Os comentários estão aqui nesse card, é só clicar lá pra assistir. Pra quem não conhece, a gente vai ter aqui a história de Jack e Libby. Libby é uma garota gorda que já foi considerada a menina mais gorda dos Estados Unidos, agora ela perdeu um pouco de peso só tentando voltar à vida social, voltar a ir estudando na escola porque ela só estava estudando em casa, e a tentar fazer novos amigos, né? Do outro lado a gente vai ter Jack, que tem prosopagnosia, que é uma condição que faz com que ele não reconheça o rosto das pessoas ao redor. O que ele faz pra diferenciar as pessoas é se atear algumas características da vestimenta, vamos dizer assim, das pessoas. Só que aí eles vão se conhecer em determinado momento, numa situação um pouco difícil. Libby, ela é uma pessoa que sofre muito preconceito, ela sempre sofreu esse preconceito, desde quando ela não conseguia sair de casa, até agora, e principalmente agora que ela tá voltando pra escola. E pra quem não sabe, né? E pra quem já conhece também, tá cansado de saber, o ensino médio aqui nesses livros, young adult, não é fácil pra nenhum dos jovens. E é a partir desses momentos difíceis que os personagens vão se superar. É um livro que eu recomendo muito, porque foi um dos que eu dei 5 estrelas. Outro livro que eu li, na verdade, no formato de e-book, foi o conjunto, né? De 4 contos escritos por Olivia Pilar, Lavinia Rocha, Solaine Chioro e Val Alves. Nesses contos, a gente vai conhecer as histórias de Catarina, do Reino Unificado, Kyla, do Reino de Sidera, Lorena, do Reino de Minas e Amara, do Reino das Marés. Aqui a gente vai ter todas essas princesas, né? Que são as protagonistas de cada conto. Elas são negras, às vezes elas são negras e estão acima do peso, ou seja, elas fogem um pouco do padrão de beleza que a gente tá sempre acostumado a ver, que, na verdade, não é um padrão de beleza que deve ser seguido por ninguém, porque as pessoas são diferentes, são bonitas da gente que são. A maior parte do elenco, né, desses contos, tem muita diversidade, são pessoas muito diferentes umas das outras, e pessoas de personalidade muito fortes, principalmente as protagonistas, as próprias princesas que a gente vai conhecer. Porque elas são muito inteligentes, tomam conta da própria vida e da vida de todos os reinos, né, dos quais elas fazem parte. Ah, pra quem ainda não sabe, ou não vai falar, e até não expliquei ainda. Os reinos são reinos aqui do Brasil, por exemplo, a gente tem no conto do Reino de Minas, que é o conto de Lorena, do Reino de Minas, cada estado do Grã-Brasil, como eles chamam, é um reino, e Minas está separado do Reino de Gerais, ou seja, eles um dia já foram juntos, agora estão separados, e a gente vai acompanhar a história de Lorena, que é super pra frente nesse negócio de governar, toda a questão política e tudo mais, pra ver como ela vai fazer com que o Reino de Minas e o Reino de Gerais voltem a se unir, pra melhorar a situação de vida de todas as pessoas dos dois reinos. Todos os quatro contos, eles são muito divertidos, principalmente o primeiro conto de Catarina, do Reino Unificado, eu morri de rir com essa personagem, inclusive Catarina, né, desse primeiro conto, do Reino Unificado, ganhou destaque no vídeo da Tag do 50%, que a gente mostrou recentemente aqui no canal. Todos os contos, então, são muito divertidos, eles têm uma carga dramática legal, eles têm uma pitada de romance, em alguns, né, eu achei que foi um pouco além da minha, assim, do meu limite de situação de jovens em relacionamento. Fiquei muito curioso pra conhecer uma história mais longa dessas princesas, por exemplo, então fica aí, liga pras autoras se quiserem estender esses contos. O outro livro que eu li, acredito que tenha sido um dos melhores do gênero, thriller que eu tinha lido ultimamente, foi A Outra Senhora Parrish. Aqui a gente vai conhecer Amber, Amber Patterson, que ela é tipo, ela tá, tipo, cansada da vida dela, da vida normal dela, de não ser ninguém, de não ser reconhecida e tudo mais. Daí ela conhece Daphne e Jackson Parrish, que são um casal muito rico, né, famoso, além da cidade e tudo mais, todo mundo conhece, que eles têm uma empresa muito grande, de não sei o quê. Daí Amber decide que é uma boa ideia ser Daphne, roubar o lugar de Daphne, e ela vai fazer de tudo pra ocupar o lugar dela na vida de Jackson. Então a missão dela, nada mais é do que deixar de ser Amber Patterson e ser Amber Parrish. Pra isso ela não vai medir esforços, a gente vai ver até que ponto pode chegar o ser humano pela inveja, pela soberba, pela pretensão, pelo, né, falso moralismo, todas as questões de ruim que podem existir na vida de uma pessoa que a gente vai conhecer aqui, não só por parte de Amber, mas por parte de todos os outros personagens, porque esse é um daqueles livros que você vai lendo, achando que tá lendo uma coisa, quando chega em determinado momento, ele vira, assim, né, dá um mega plot twist, e você fica sem acreditar no que tá acontecendo. Quando eu tava lendo, eu lembrei muito de um livro clássico, né, desse tipo, que é Garota Sem Plata. Odeio esse tipo de comparação também, mas é impossível não fazer, né, quando as coisas, realmente, tem uma coisa assim, que se parece. Então se você gosta de thriller, se você gosta de ficar com uma pulga atrás da orelha e ficar pensando o que é que tá acontecendo por trás, porque sempre tem alguma coisa por trás das histórias, né, todas as histórias, na verdade, não tem um lado só, tem dois lados e tem a verdade, como diz Carol deste mesmo canal. O link pra esse livro e pra todos os outros que eu vou falar aqui, tá aqui no box de descrição, então compra por ele, que você vai estar ajudando o canal. Só resumindo esse livro, né, Outra Senhora Paris foi um livro que eu gostei muito e acabei dando quatro estrelas. Daí a gente tem o último e maravilhoso livro que eu li no mês de junho, que foi O Ódio Que Você Semeia. Também tem resenha sobre ele aqui no canal. Carol falou sobre esse livro, destrinchou todos os motivos pelos quais vocês devem ler, porque é um livro maravilhoso. Eu achei que esse livro foi um verdadeiro tiro. E é, de fato, um tiro que começa, né. Pra quem não conhece a história, a gente tem aqui Star. Star tem um amigo que há muito tempo ele não se vê, daí ele se encontra numa festa, ele vai levar ela de carona pra casa e são parados por um policial branco. E, de repente, né, o policial meio que pede pra que o amigo de Star saia do carro e, de repente, porque ele achou que o garoto tava armado, não sei o que, ele resolve que vai dar um tiro no menino e ele acaba morrendo. Daí, esse é o começo da história que tem, que vai se desenvolver muito além do que eu tava pensando e que é um livro que se torna, por causa disso, super importante pra que todas as pessoas leiam, porque não tem cabimento ainda em 2018, essas coisas estarem acontecendo. O preconceito, ele é gratuito, ele existe e existe aos montes. Às vezes a gente não consegue perceber ou às vezes a gente não quer perceber. Mas é aí que cabe a nós a missão de ler sobre isso e de repassar essa mensagem pra que muitas outras pessoas tomem o conhecimento de que histórias como essa estão sendo escritas e que elas precisam ser cada vez mais escritas. Só lembrando que se você gostou de algum desses livros ou tem interesse em conhecer mais, o link pra eles vai estar aqui no box de descrição. Não esquece de seguir a gente em todas as redes sociais, deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ficar ligado em tudo que tá enrolando por aqui. Valeu! Uhuuu! Tã, 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 tã! Tã, 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 tã! Tã, 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 tã!